Será que você é cafezeira também, Débora Pérez? É? Raiz, viu, Rafa? Gosto de um café. Quem faz jornalismo não tem como, né? Tem que gostar de café. Inclusive, foi quando eu comecei a frequentar uma redação de jornalismo que eu me apaixonei pelo café e nunca mais. Todo dia faço meu cafezinho, bebo. Inclusive, meu pai ama muito café, herdei isso dele. Não tem como sair disso não, viu, Rafa? Opa, bom demais. Qual que é o nome do pai? Deixa eu abraçar. Paulo! Ô, seu Paulo! Ô, Paulo! Ó, cafezinho bom, ó, o senhor aí, ó, viu? Grande abraço, viu, seu Paulo? Bom café. Café é bom e o bom é que não tem hora pra café, não. Não vem que história que tem hora pra café, não. Pra jornalismo não tem hora, não. A gente toma café até de madrugada. Não tem esse negócio. Ô, Débora, mas é uma conquista, né? É uma conquista quando a gente fala do café nosso, né? O café de Minas Gerais, né? É uma conquista muito importante, né, Rafa? Não tem hora pra gente beber café e também não tem hora pra produzir. Aqui em Minas Gerais tem mais de 1 milhão e 300 mil hectares de café. É, de fato, uma produção muito fértil e é um orgulho pra que a gente consiga levar ainda mais pelas próximas gerações. Falando nisso, a Emater, que é tão preocupada com o desenvolvimento agropecuário, com o desenvolvimento dos agronegócios, também tem feito muito para que isso seja valorizado. Só no último ano, em 2022, foram atendidos 49.260 cafeicultores, além também de 162 organizações ligadas ao setor. Para quem tem a oportunidade de viajar muito, sabe da importância que o café aqui de Minas Gerais tem. Tem muita gente que viaja só para acompanhar os tantos eventos que acontecem aqui, privilegiando esse consumo, mostrando a variedade desse consumo de grãos. A gente vai acompanhar agora um depoimento muito importante do coordenador técnico estadual e cafeicultura da Emater de Minas Gerais e ele fala um pouquinho mais tecnicamente da importância do café mineiro. O café é o principal produto agrícola da nossa falta de exportação. Minas Gerais, ele responde por 70% do café arábico produzido no Brasil. Se fosse um país, Minas Gerais seria o maior produtor de café do mundo. Pelo menos duas vezes a safra de segundo colocado que é a colômbia. Então, é um produto que gera renda para o Estado, é uma riqueza nossa, do economista financeiro, em termos de exportações em pé só para o minério de ferro. É um produto que protege a natureza, o café é o arbusto. Então, a forma de produtivo desenvolvida hoje é um aliado à água, à produção de água, à biodiversidade no Estado e é um produto de uma grandeza social gigantesca que distribui renda, prega muita gente, é um produto saudável. Enfim, o café é uma joia que Minas Gerais tem. Então, olha só, Rafa. É bom, é gostoso, gera muita riqueza, falando economicamente. Se juntar com um pãozinho de queijo não tem para ninguém, né? Aí é nosso, não tem como falar. Exatamente. Ô, cafezinho bom! O café que já foi considerado a nossa maior preciosidade do país. É verdade, viu? O café que trouxe inúmeras, inúmeras riquezas para o nosso país. Então, parabéns a todos que trabalham no cultivo do café e envolvido, né? Em todo o processo para que o café chegue na mesa das pessoas. O café é tão bom, tão bom, Débora Pérez, que eu estava com uma xícara cheia aqui, mas já acabou. Agora, me conta, teu café com açúcar, sem açúcar, com leite quente, gelado, com o que mais, chantilly? Qual que é o seu café? Tomara que a Mônica Cunha não esteja acompanhando o Balanço Geral, porque o meu café tem muito açúcar, viu, Rafa? Ah, é? Ah, entendi. Mas é o seu gosto, meu amor, é o seu gosto, faz parte, viu? Eu prefiro sem açúcar, mas fica à vontade, cafezinho é bom, de qualquer jeito. Beijo, Débora! Obrigado, nossa querida Débora Pérez. E você de casa, você gosta de café com açúcar, sem açúcar, com leite, sem leite, com chantilly, tem gente que gosta do cappuccino, com chocolate, fica à vontade, manda o seu recado, participe para a gente. O importante é saborear essa riqueza que é nossa, isso que é bom, viu? Isso que é bom. E gostar, respeitar o seu paladar aí do outro lado, ok?